Uma pessoa a quem eu devo muito, que é o doutor Edson Amancio, que é neurocirurgião, neurologista. Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. E ele era médico do meu pai e amigo do meu pai. Foram para a Rússia juntos, porque meu pai adora música russa e ele adora Dostoyevsky. Então eles foram viajar juntos e tal. E uma vez eu estava jantando na casa dele e conversando sobre situações não explicadas pela ciência. E ele me falou de EQM e eu falei, mas o que é isso? Em 2013. Em 2013. Na verdade, finalzinho de 2013. Aí ele me explicou o que era. Que é a experiência quase-morte. Experiência de quase-morte. Aí ele me falou de um médico holandês chamado Pim van Lommel, que tem um livro, se não me engano, é Vida Além da Consciência. Acho que é Vida Além da Morte. Não, ou Consciência Além da Vida. Alguma coisa assim. Eu acho que é Consciousness Beyond Life. Eu acho que é isso. E que esse Pim van Lommel é um cardiologista holandês que fez uma pesquisa prospectiva, ou seja, com acesso aos prontuários médicos, de 343 pessoas que tinham relatado uma experiência quase-morte. Exatamente. É um número significativo. Bastante. E escreveu esse livro, em cima disso levantou gráficos, e cientista adora gráficos. Aí, e ele tem um, como é o nome da publicação, esqueci o nome, da publicação inglesa, científica, muito importante, e que aceitou pela primeira vez um artigo... Sobre esse tema. Sobre esse tema. E aí, o Edson Amansi me falou disso, e me falou também de um livro chamado Uma Prova do Céu, do... Esse eu li. Do Dr. Eben Alexander, que era ateu, professor de Harvard, neurocirurgião, teve uma meningite bacteriana, ficou sete dias em coma, quando estavam para desligar os instrumentos, ele voltou com uma história para contar. Impressionante. O livro é maravilhoso, né? Ele falou tudo isso, eu fiquei muito, assim, querendo saber mais, comprei uns 20 livros sobre o assunto. Sobre o assunto. Aí eu falei, o mundo precisa saber. Por quê? Quem é que sabe disso? Quando muito eu vi algumas abordagens jornalísticas, e o jornalista, ele recebe uma pauta. E aí ele vai, tem que falar sobre isso. Ele não tem opinião, nem estudo sobre aquilo, é a pauta dele. Então, ele entrevista de um lado e entrevista o outro lado. E aí, tipo assim, acredite se quiser, leve a sério se quiser. E eu falei, não é isso. Aí, sem querer ser piegas, porém já sendo, eu meio que pensei em mim quando eu tinha 12 anos. Eu falei, imagina se eu tivesse acesso a essas informações. Se eu tivesse conversado com o Dr. Amâncio, né? Naquela época, eu poderia ter buscado mais, né? Para mim, faria uma diferença imensurável. Antes e depois. Total. E aí eu falei, como eu tinha uma produtora, eu já tinha quebrado como produtora, mas eu sabia fazer. Então, eu fiz dois pilotos de programa de televisão. E nos anos de 2014, 15 e 16, eu apresentei para seis emissoras. Esse projeto. Para seis diferentes emissoras, os dois pilotos. Quer dizer, fiz um piloto, não deu certo, fiz outro e mostrei para outras emissoras. No total, seis. Nenhuma se interessou. Aí, um amigo da minha filha falou, por que você não faz um canal no YouTube? Aí, eu já usava o YouTube como um depositário de produções, como se fosse um arquivo. Exatamente. Aí, eu falei, tá, então eu vou fazer. E comecei a fazer despretensiosamente. No começo, eu filmava, porque eram duas câmeras, microfone, tudo. E o doutor Edson Romance conduzia as entrevistas. Você começou entrevistando ele. Aí, com o tempo, como ele opera muito, ele tem uma vida muito atribulada, com uma agenda complexa. Aí, uma vez, ele não pôde fazer. Ele falou, faz você, Carlos. E eu comecei a fazer. Às vezes, ele fazia. Aí, pouco a pouco, eu fui fazendo. Ele também escreveu um livro, um pouco a partir dessas entrevistas, um pouco a partir dos estudos dele, chamado Experiência de Quase-Morte, que eu acho muito importante. Um dos livros importantes sobre o assunto disponíveis em português. E aí, a coisa foi se avolumando e eu não sabia onde isso ia chegar. Mas você sabia que tinha que buscar. Eu sabia que eu tinha que compartilhar. Porque o tempo todo eu pensava em mim com 12 anos. Sabe, era uma necessidade carnal. Entendi. Sabe, eu não posso me deixar na mão. Sabe, então... Eu tenho que dar uma satisfação para o meu menino de 12 anos. O seu menino de 12 anos ainda está parado lá, esperando a resposta. Eu tenho que libertá-lo. É. E agora, é difícil dizer para você... Opa, desculpe. Estou com vontade. É difícil dizer para você a importância disso. É muito comum as pessoas, os leigos, se manifestarem sobre se há uma abordagem científica ou não, de uma forma que nem os cientistas falam. Nem sabem dizer também. Então, eu até comentei com você do livro do Feynman. Do Feynman. Esse aqui. É que, vindo para cá, eu li, eu estou relendo o livro e ele vai ficar para você. Obrigada. É uma coisa que ele fala sobre a compreensão da natureza. Ele fala, essa é a chave da ciência moderna e foi o começo da verdadeira compreensão da natureza. A ideia de observar as coisas, anotar os detalhes e esperar que as informações obtidas tragam pistas para escolher entre uma e outra interpretação teórica. Eu falei, gente, isso explica o que a gente faz no canal. A gente não quer provar nada. A gente está fazendo o que a gente chama de pesquisa de campo, colhendo informações, tendo a preocupação de não infectá-las com um viés próprio, sendo neutros. Ouvindo as histórias que as pessoas têm para contar. Exatamente. Sobre a experiência quase-morte, sobre vida além da matéria. Exato. Dentro disso tudo. Sim. E porque muitas pessoas já comentaram, mas a ciência, isso não é provado cientificamente. Agora, o que é ser provado cientificamente? Tudo começa por uma... Quando você não conhece um assunto, a primeira coisa que você faz, você coleta dados. Todo novo conhecimento começa por coletar dados. E é isso que a gente está fazendo. Eu adorei ler isso no Faiman. Eu falei, estamos no caminho certo. E porque assim, eu sempre me questionei, Carlos, porque assim, eu sempre fui uma criança muito questionadora. Essas coisas que você descreveu de cinco anos, eu não me lembro muito quantos anos eu tinha. Mas eu acho que lá pelos oito, com a morte da minha avó, eu experimentei sensações muito densas e muito assim, de perceber que ela estava por perto de uma forma que me era detectada através de temperatura. Algo esquentava perto de mim, ou algo não esquentava perto de mim. E eu me lembro que criança eu continuava falando com a minha avó, que já tinha falecido. E minha mãe falou, o que você está fazendo? Eu estou conversando com a minha avó. Meu filho, mas ela não está aí. Eu falei assim, eu tenho a sensação de que ela ouve. Então eu vou continuar falando. E eu tinha uma sensação que logo depois que eu a enterrei, eu achei bacana que a minha família nos levou, eu tinha oito anos, para esse ritual de passagem, que eu acho muito importante. Então eu materializei aquilo e eu ficava de noite olhando e falava assim, como é que ela deve estar agora? Será que é vazio? Será que é frio? E aí ao mesmo tempo eu sinto ela uma coisa quente perto. Aí me deu uma tranquilidade e falei, ela não está sofrendo e gelada. Porque na hora que o caixão baixou, na hora de você, minha mãe ainda falou, se despede sua avó. Eu fui lá, me despedi, beijei. Estava gelado, né? Porque o cadáver vai ficando gelado. E eu fiquei muito angustiada se minha avó estava sentindo frio, se estava chovendo, como é que seria, se estava calor demais. E aí essa sensação dela estar perto e sempre assim, é um quenturinha com uma sensação de que ela está rindo. E aí eu falei, não, ela está bem. De alguma maneira que eu não sei explicar, ela está bem, né? Então, isso me dava, e ao mesmo tempo, quando mais ou menos com 11 anos eu comecei a pensar na morte, essa sensação de deixar de existir, me dava feito uma sensação de montanha-russa. Apesar de eu nunca ter ido na montanha-russa. Depois que eu fui, aquela sensação de vácuo. Falei, por que essa sensação de vácuo? Isso era uma coisa que eu procurava muito. Se você está falando isso, mais ou menos em 2006, 2007, eu já buscava esses temas. Experiência quase morte, eu já vasculhava isso. Aí depois você entra para a faculdade de medicina, é tanta matéria, tanta coisa, e dentro da faculdade de medicina não se fala nada disso. E eu me lembro que quando os pacientes, você na enfermaria, começava a ouvi-los, e eu ouvia, falava sobre essas coisas, o professor falou, pare de besteira, isso aí, pá pá pá, isso aí é imaginação, etc. E eu anotava tudo, eu falava, faz sentido. Aí essa coisa de presença de alguém que não está mais presente, eu falava, faz sentido. Não sei se ela fala alguma coisa que me é familiar. Então isso sempre me deixou muito curiosa, mas sempre com uma respeitabilidade, uma sensação de eu tenho certeza que existe, não sei como, não sei porquê, não sei como isso funciona, mas uma convicção de que não acaba aqui. Você me perguntar, eu tive uma experiência com as, mas não, não tive. Tive pacientes que relataram, e sempre me deixou muito curiosa isso, porque os quatro pacientes que me relataram, me relataram sensações muito boas. Muito boas. Assim, de, uma foi na última, que me relatou foi na época do Covid, ela foi entubada, ela teve um contato com o pai dela, que já havia falecido, e ela dizia, nossa, pai, é uma alegria. Aí o pai falou assim, não, você vai voltar, você não vai ficar lá, não, mas eu quero ficar, não, mas você vai ter que voltar. E nada era dito. E isso que é lindo, né, nos relatos, que não se fala uma palavra, mas você entende tudo que está sendo dito. Sim, sim. Numa linguagem... São coisas maravilhosas que acontecem. Duas coisas que você falou, que eu queria pontuar, sobre 2007 e 2008, primeiro, e depois sobre a prova, porque para mim já está provado cientificamente de que não termina aqui, que não termina aqui. É uma prova, eu queria falar sobre isso. Por favor. Sobre 2008, minha mãe faleceu em 2008, e aconteceu, assim, com três pessoas no velório dela, porque eu, 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 eu não sinto nada, tá? Uhum. Pessoalmente, eu não sinto nada. Então, eu aprendo pelos outros. Então, tem uma amiga minha que estava chorando na frente do caixão. Isso ela me contou no dia seguinte, e de repente, ela escutou. Eu não quero que você chore, eu estou bem. Essa foi a frase que ela escutou. Uma amiga minha. Ela não, não teria porquê mentir. A minha filha estava chorando sozinha, a minha filha Nara, que apresenta o programa, ela estava chorando sozinha no banheiro. Por quê? Por quê? Por quê? Né? E ela ouviu assim, deixa de bobagem, Nara. Tá? E um amigo, isso eu não me lembro o que que ele escutou, mas ele também escutou. Três pessoas escutaram no mesmo dia. Então, o que que acontece? Como físico, como... Como físico, como vivo, ser vivo, eu vou juntando as informações. Sabe? O raio-x, ninguém vê, mas ele funciona, gente. Sabe?